E o famoso mano-a-mano do Grenal, hein? Qual é o lado sério e importante dessa história? Começando mais um conteúdo com a força e o apoio das esportes da sorte, aposte em quem aposta no Tricolor, o link tá na descrição deste vídeo. Eu tava vendo os mano-a-mano que a imprensa gosta de fazer na semana Grenal, já começaram a pipocar, o Maurício Saraiva já iniciou a semana aí na Rádio Gaúcha fazendo um mano-a-mano, que era um banho do Inter, né? Ele colocou só o Kahneman e vejam só, vejam vocês, colocou o Reinaldo, né? Acho que o René não tá muito prestigiado por lá, mas foi um banho, foi 9x2 pro Inter e outros mano-a-manos que a gente vê por aí não saem muito disso, né? E além da imprensa, a gente vê também na torcida colorada, né? Esse sentimento de euforia, de confiança exacerbada. O Fabiano Baldasso, que é um dos símbolos aí de comunicadores colorados, talvez o de maior audiência, talvez não, acho que com certeza, né? Semana passada ainda tava dizendo que o Inter tinha que jogar respeitando o Grêmio e o respeito seria, depois que abrisse uns 4x0, tinha que seguir jogando para fazer gol porque isso é uma demonstração de respeito, não poderia desacelerar o ritmo. Então, embora eu ache que nas falas do Baldasso tenham um pouco de humor, de exagero proposital, ironia e tal, não é muito longe do que ele pensa. Não é muito longe do que ele pensa. Ele e os colorados, de uma forma geral, acreditam neste abismo todo que se estabeleceu no estado a partir das últimas contratações da dupla Grenal. Enfim, sobre as janelas eu já falei, eu acho que a do Grêmio é até melhor no momento, né? Ainda mais considerando que o Thiago Maia não chegou, que o Borré, a princípio, é só para a próxima janela, né? Na próxima o Grêmio pode trazer alguém também. Estamos falando de quem tá aqui agora, dessa janela que já se concretizou. Mas é claro que o Grêmio tinha uma defasagem maior que a do Inter no elenco, então, mesmo as janelas sendo equilibradas, eu ainda acho que o Inter tem um time melhor. Mais do que isso, o Inter tem um time que tá há mais tempo jogando, né? As nossas maiores esperanças no Grêmio talvez sejam Pavon, que estreou ontem, em alguns minutos, né? Ontem não, sábado. O próprio Gustavo Nunes, que é um guri, né? Ainda é uma caixinha de surpresas e também tem muito pouca rodagem no time principal. O próprio Duqueiroz é um cara que chega para talvez abocanhar ali uma titularidade e dar uma outra movimentação para o meio de campo do time. E chegou ontem, né? Até é engraçado, eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, final do dia, já final da tarde. O Pavon foi apresentado hoje ao Grêmio, né? Teve a coletiva dele, até não o vi ainda. Mas é o cara que é a nossa esperança para o próximo jogo, que é o Grenal. Então, é claro que tudo isso conta e conta a favor do Inter, além do fator local também, que eu vejo muito analista desconsiderando isso em algumas análises, né? Mas os números estão aí, todos os times em casa têm retrospectos mais favoráveis. Mas em fase boa, em fase ruim, não interessa, é um fator, sim. Então, o que eu quero dizer com isso, tá? Se por um lado tem uma imprensa e até mesmo torcedores colorados exagerando a coisa para o lado do Inter, e não é de hoje, né? Vamos combinar, os caras ano passado estavam comparando o Soares com o Alemão. Soares com o Alemão. E ninguém foi preso depois disso, está todo mundo solto e ainda com o microfone nas mãos. Porque comparavam o Soares com o Alemão sem consenso. Não era uma comparação, ah, temos que fazer a comparação, já que são as duas posições aqui, né? Dos dois times. Não, não. Havia comparação e havia debate. Esse que é o crime hediondo por trás da história. Mas enfim, se os caras comparavam o Soares com o Alemão, ninguém aqui vai ficar espantado de não ver o Vigia Sante na seleção Grenal de algum comentarista ali ou outro, né? Então, isso não me espanta, isso para mim é o de menos. Agora, o que eu acho que, frente a tudo que eu falei, né? De um favoritismo que eu acho que existe sim para o lado do Inter e frente também aos exageros que se estabelecem a partir daí. O que eu acho que o Grêmio, como eu acho que o Grêmio deve agir e entender essa situação? Eu acho que, primeiro, começando do começo, a parte em que o Inter é favorito é verdadeira, né? Até mesmo pelo fator local, mas não só. Eu digo muito, eu falo muito do fator local porque eu acho que quando o Grenal for na Arena, já é outro Grenal. O papo já vai ser outro, tá? Mas, vamos lá, é no Beira-Rio, tem um Inter que eu acho que tem um elenco melhor e tem um Inter com esses jogadores há mais tempo já mostrando, se entrosando, enfim, até mesmo pegando ritmo de jogo e etc. Então, tudo isso torna, sim, o Inter favorito. Dentro desta verdade, pelo menos que eu acredito que seja uma verdade, eu acho que o Grêmio tem que entrar no Grenal, o Renato principalmente, porque o Renato é uma peça, o Renato é uma peça desse Grenal que até os Maurício Saraiva da vida, que dão um time inteiro do Inter no mano a mano, colocam o Renato como o técnico nessa disputa. Porque o Renato é malandro, o Renato é esperto, o Renato tem histórico de botar o Inter no bolso nos Grenais, ele é pai do Inter, ele já sabe de algumas nuances do clássico, com mais experiência e tudo mais. Então, o Renato é uma figura que pode ser decisiva nesse clássico. E quando eu digo decisiva, até mesmo para o Grêmio arrancar um empate, não seria uma má ideia. Eu sei que aí o Inter fica como favorito para assumir a liderança, mas calma, tem as quartas, tem a semi, talvez a pontuação segue contando, também não é todo esse bicho aí. Mas o Renato tem que entender esse favoritismo do Inter. O Renato não pode também olhar esses exageros de parte da imprensa e de colorados e falar os caras estão viajando, tipo, olha esse comentário, o cara acha que o fulano é melhor que o beltrano, o cara acha que vai ser quatro vira, oito acaba. Ele não pode pegar esses exageros e deletar tudo que é dito sobre o favoritismo do Inter e partir para uma ideia de que, não, agora eles vão ver quem é o favoritão aqui. Agora eles vão ver, então, quem é que manda no sul. Renato, por todo este contexto específico deste Grenal, tem que entrar sabedor do favoritismo do rival. Isso significa entrar acadelado, com medo e encolhido? Não, mas entrar com as devidas cautelas, com os devidos cuidados e, obviamente, armando algum sistema, algum esquema, alguma movimentação, alguma jogada, algumas jogadas para matar os caras ou no contra-ataque ou em outras jogadas específicas. É claro que tem que entrar sempre mirando a vitória, mas entendedor também de que vai entrar em um cenário desfavorável conceitualmente. O Grêmio tem que entender isso, porque se achar que é só balela da imprensa e que, não, nós estamos igual, estamos até melhor que eles e bababá, pode ser um tombo grande. Então, eu acho que essa primeira metade do entendimento tem que ser feita. Tem que ser feita, porque ela é importante, ela é um contexto que vai fazer a diferença no clássico. E a segunda metade da história, essa eu me preocupo menos, porque eu acho que, com certeza, será feito. Aí sim, é olhar para os exageros, para os descalabros, para os mano-a-mano bizarros do Maurício Saraiva e companhia, para as declarações de colorados dizendo que 4 vira, 8 acaba, que não vai ter nem graça e que não sei o que e que não sei o que é lá. E colar esses mano-a-mano no vestiário e mandar vídeos de declarações de algumas pessoas no vestiário ou no grupo de WhatsApp dos jogadores e usar isso a favor do Grêmio. Mostrar até mesmo analista dizendo que o Grêmio vai brigar para não cair, que o Inter é o novo Real Madrid, que vai ganhar tudo e não sei o que. e alimentar o grupo disso e canalizar e usar isso a nosso favor para a mentalidade do Grenal ser combativa, ser empolgado, ser o combustível que talvez faltasse a um time que ganha desde 2018, todos os gauchões e desde pouco antes disso até a maioria dos Grenais. Então assim, às vezes o time entra desmotivado, entra acomodado, a gente tem ganho aí o Grenal há tanto tempo, né? Puxa, o Gauchão já está perdendo a graça, só dá a nós, o Inter não chega nem na final do Gauchão há dois anos. Então talvez isso gere, sobretudo aos jogadores mais longevos aí no time, uma acomodação até mesmo inconsciente, não estou dizendo que é de propósito, que os caras tiram o pé, mas é inconsciente, cara, às vezes tu está ali, já está mais do mesmo e tal. Opa, talvez essa provocação que acaba sendo, né, esse tipo de análise, acaba sendo uma provocação ao grupo do Grêmio, talvez isso sirva para incendiar, para botar fogo, para ser o combustível de uma... Aí alguém chato vai dizer, ah, mas precisa de motivação, o cara joga no Grêmio, vai jogar um Grenal, o maior clássico do país, precisa... Cara, nós somos seres humanos, precisa, sabe? Precisa. Para ti eu sei que seria uma loucura jogar um Grenal com a camisa do Grêmio, para mim também seria fantástico, mas para o Vigia Sante já não é novidade, o cara já jogou várias vezes, é meio que mais um Grenal, e é um Grenal da fase de classificatória, sabe? Então assim, essas coisas funcionam, essas coisas fazem a diferença, porque tira os caras de uma zona de conforto, tira os caras da rotina, do marasmo, da mesmice, e eu acredito que o próprio Renato é um cara que usa isso bem e vai usar isso bem. Então é isso, eu acho que a... Por isso que é... Não é complexo, mas por isso que não é tão simples também, né? Tipo assim, sim, o Inter é favorito, e a gente tem que entender isso e jogar sabendo disso. Mas também os caras estão pintando um Real Madrid contra um Tabajara, futebol clube, que não existe. Então é usar a primeira parte da verdade para entrar em campo entendedor disso, e usar a segunda parte da loucura para também incentivar os caras a botar fogo e fazer com que eles joguem querendo muito calar bocas. Feito! Por enquanto era mais ou menos isso. Feito, falou, abraço!